Desuma Em outro lugar, numa montanha chamada Desuma, vivia o povo conhecido como Gigante Cinza, que nem pareciam tão grandes. Eram chamados assim por morarem nas montanhas mais altas do mundo, e gostavam de botar fogo em tudo. Sua fama era de trogoditas mal encarados. São fortes e malandos. Eles não têm piedade, sempre com cara de maus. Assustavam com seus berros. Comiam feito animais. Matavam, roubavam. Viviam fazendo festas. Nesse dia importante, estavam comemorando. Pois capturaram quatro pessoas de outros lugares. Haveria tortura e morte. Era assim que os Gigantes Cinza se divertiam. O primeiro a ser trazido foi um velho cego da cidade dos bruxos. Por ter perdido a visão, não poderia usar o seu poder. Hugo, malandro, sem nenhum caráter, com seu porrete cheio de pontas, se aproximou do velho e o acertou em cheio de sua cabeça. O bruxo caiu no chão com o porrete agarrado. Hugo pisou em seu pescoço, esmagando, e puxou o seu porrete com força. Olhou para todos, deu uma agagalhada e falou. Tragam outra vítima. Era uma criança. O filho mais novo de folha seca, Semente Naná, estava sendo arrastado. O que vocês vão fazer comigo? Por favor, eu não quero morrer. Calha a boca, garoto. Hoje você morre. Hugo já estava perto de matar o garoto quando o rei chegou e falou. Não faça isso. Onde você achou essa criança? Hugo, que era o braço direito do rei, pisou no garoto com força e respondeu. Ele estava em nossa armadilha, na floresta das frutas, junto com a fera falante. E onde está essa fera? Colocamos numa jaula. Não há como fugir. Em seguida, alguns guerreiros vieram arrastando a jaula. A hora que eu sair dessa jaula, vou matar todo mundo. O rei se aproximou da jaula e falou. Vocês são bons, mas são loucos. Se descobrirem que estamos como a fera, todos nós podemos ser dizimados pelo mestre das feras. Vamos parar com essa festa. Tenho que pensar na burrada que vocês fizeram. Tenho que resolver como consertar isso. O rei, bom goi cork, era o mais gordo de todos, tinha uma expressão de mal e andava torto por causa do seu enorme peso. Suas roupas eram feias e algumas partes estavam rasgadas ou mal costuradas. E o que faremos com as outras vítimas? Coloque esse menino numa jaula e deixe aqui perto. Ele vai ser meu mostrinho de estimação. Com os outros, faça o que quiser. Hugo chamou dois amigos e foram para a matança. Depois de algumas horas, Hugo e mais dez guerreiros arrastavam a jaula com a fera, coberta por um pano negro. Já estavam muito longe de sua cidade. Vamos mais rápido. Estamos perto. Eu não aguento mais, Hugo. Vamos parar para descansar. Não parem. Nosso povo depende de nós. Se descobre que carregamos uma fera, vamos morrer. Ande, seus molengas. Enquanto Hugo terminava de falar, um deles caiu no chão, morto. E todos foram obrigados a parar. Quando saíram das montanhas, estavam animados. E aos poucos, foram enfraquecendo pela exaustão. Por que não matamos essa fera aqui e vamos embora? Nenhuma arma mata esse bicho. Já tentamos de tudo. Ele deve ter alguma magia de proteção. Você não reparou? Ele está sem comer desde que foi capturado. Aquele que me soltar, eu prometo matar. Matar rápido e os outros eu vou devorar bem devagar. Pedaço por pedaço. Você só vai sair daí quando chegarmos ao abismo das tormentas. Vamos soltá-lo lá e todos os problemas vão acabar. O que você diz é uma lenda. Hugo com pressa segurou na jaula e falou. Vamos, estamos quase chegando. Acredito que seja depois daquela montanha. Não deem ouvidos a fera. Andaram mais 20 quilômetros e chegaram ao abismo das tormentas. Foram até a margem do rio, o qual, por sinal, era violento e assustador. Quem tivesse a audácia de entrar era carregado pela correnteza e jogado por uma cachoeira de 30 metros para dentro de um buraco que levava às profundezas da terra. Chegando à margem, gritou Hugo. Vamos, empurre essa jaula para dentro do rio. Você vai se arrepender, Hugo. Eu vou conseguir sair de lá. Quando eu voltar, irei buscá-lo. Seu povo vai pagar pelo que você está fazendo. Não tenho medo. Sei que você não vai voltar. Dizem que ninguém nunca saiu desse lugar e que existe algo lá embaixo que não conhecemos. Eu acredito nessa lenda. Adeus. Essa lenda é falsa, guerreiro. Foi a última coisa que a fera falou. Antes de cair nas águas e ser levada pelas correntezas para dentro do abismo das tormentas. Todos se sentiam mais aliviados, pois agora poderiam voltar para suas casas. E se outra fera cair de novo em nossa armadilha, Hugo? O que faremos? Se existem outras, como disse o rei, as deixaremos na armadilha. Até hoje, eu só vi uma fera e ela está agora no fundo do abismo. Em desuma, o rei Mongói Kork chegou para seu servo e disse Soltem esse monstrinho. Ele já ficou aí um bom tempo. Está na hora de me servir. Quando abriram a jaula, Semente Naná veio rastejando até o pé do rei e ali ficou. Vejam só, ele está bem treinado. Por falar nisso, cadê Hugo? Um dos guerreiros se aproximou-se e disse num tom baixo Senhor, não sabemos. Ele não voltou. Reúna uma tropa de guerreiros e vai chamar meu filho, Ulf Kork. Quando ele chegou, todos recuaram com medo. Sua força era enorme, idêntica ao seu tamanho. Pouca inteligência, mas fiel ao seu pai e ao seu povo. Ele era temido. Ninguém dizia nada sobre o seu comando. Os guerreiros o chamavam de chapa quente. Por qualquer motivo, queria a briga. Só para mostrar sua força. A única pessoa a quem respeitava depois do seu pai era Hugo. Pois sabia que o rei a amava como um filho. O príncipe era a cara do pai. Ô, Fricorque! Quero que você saia em busca de Hugo com esses guerreiros. E me traga ele vivo. Tome e volte aqui com ele. É se o Hugo estiver morto, o que eu faço? Trago o corpo dele? O rei não disse nada. Apenas olhou com a cara feia. Estava muito preocupado com o Hugo. A essa hora já devia ter voltado para casa. O que será que aconteceu com ele? Vamos ao passo a passo.